Olá, meu nome é Odenir do grupo de dança, essa aqui comigo é a Gi e a gente tá regravando aqui, ainda faz parte dos vídeos que a gente perdeu no meio do caminho e recuperamos. A gente vai fazer uma aula de forró baseado no vídeo do Rafael e da Alice e o que movimento a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um movimento bem conhecido que é uma meia ponte, só que dessa vez a volta a gente vai voltar fazendo um giro invertido do cavaleiro, sem perder o tempo. Como que a gente faz isso então? Primeira coisa, a gente vai fazer uma abertura, abertura clássica de forró, a gente normalmente não vê tanto aqui no canal porque a gente não dá tanto isso, mas é uma abertura normal, dessa abertura mão direita sobe, mão esquerda abaixa e a gente começa a ponte. Ela é meia ponte porque a gente não termina a ponte, a gente volta com a dama e daí a gente vai segurar a mão e começa o giro invertido do cavaleiro. Chegando nessa posição, abraça a dama e volta. Então, mais uma vez, aproveita para fazer inscrição no canal, clicar no sininho, compartilha com os amigos que isso ajuda demais a gente a aparecer mais e ter mais aulas para vocês. Valeu! Tchau!